Fala galera do canal Clickbait com mais um vídeo de Other Wing Dessa vez trazendo pra vocês a quest completa do NPC Blight E bom, bem no comecinho do jogo, vocês vão vir aqui ó Na casa abandonada, na floresta nebulosa Fica bem próximo da árvore, fácil de localizar Chegando aqui nessa área, vocês vão ficar rodando aqui dentro Até que vocês escutem um lobo uivano, beleza? A partir do momento em que vocês escutarem então um lobo uivano A quest já tá valendo e o que eu preciso dizer pra vocês é Tentem vir aqui na noite, porque durante o dia ele não tá uivando pra mim, beleza? Enfim, agora a gente vai voltar um pouquinho Aqui onde eu tô mostrando pra vocês é onde a gente começa o jogo Vocês vão vir aqui ó, na igreja de L, bem pertinho do começo Aonde tem o NPC Kalé e a gente vai conversar com ele aí E falar sobre esses uivos na floresta, beleza? Só tá falando isso aí com ele, que ele vai dar pra gente aí um gesto E a gente precisa pegar esse gesto e equipar esse gesto aí Da mesma forma que eu vou tá fazendo aí no vídeo Porque usando ele, o Blyde vai aparecer pra gente E a gente consegue aí dar início à quest, beleza? O nome do gesto é Estalo de Dedos E bom galera, agora a gente vai voltar lá na casa abandonada Eu vou deixar mais uma vez a localização Eu posso dizer pra vocês que não avancem muito na campanha Antes de fazer isso aqui, porque essa quest é perdível Se vocês avançarem demais, o Blyde não vai mais aparecer E vocês não conseguem mais começar essa quest E muito cuidado com esses ursos que ficam em volta dessa casa aqui Pra eles não atrapalharem, beleza? Enfim, chegando aqui, basta utilizar aí o gesto de estalar os dedos Que o Blyde vai aparecer pra gente Vocês podem ver que ele já apareceu ali E agora tudo que a gente precisa fazer é chegar ali e conversar com ele Pra quest que tá iniciando, beleza? Só fazer isso, só chega aqui, conversa, ouve tudo que ele tem a dizer E já é o suficiente E bom galera, o próximo passo da quest aí Também fica bem próximo do começo Tô mostrando pra vocês agora onde fica A gente começa bem ali atrás, ó E vocês vão ver aqui, ó Cárcere per teto do cão abandonado Esse é o inimigo que o Blyde se refere Durante aquele diálogo anterior ali, beleza? Vocês vão chegar aqui, vão entrar nesse cárcere A partir do momento que vocês entrarem Vocês já vão ver imediatamente aqui, ó O sinal do Blyde Invoquem ele e derrotem o chefe daqui de dentro, beleza? Só fazer isso e mais nada Não Isso é onde você termina para você E bom galera, com o chefe derrotado O Blyde vai aparecer aqui do lado de fora Quando vocês retornarem Basta conversar com ele aqui Ele vai mencionar aí o ferreiro, amigo dele Vocês ouçam tudo que ele tem a dizer E já é o suficiente pra questar avançando, beleza? E bom, então a gente vai lá falar com o ferreiro, amigo do Blyde Fica bem nessa localização que eu tô deixando aqui pra vocês Só vir aqui, ó Inclusive tem uma fogueirinha aqui bem pertinho dele Estrada para a mansão Só nascer aqui caso você já tenha essa fogueira liberado E vocês vão estar conversando aí com esse ferreiro aí Vocês vão botar todas as opções de diálogo Conversem com ele tudo que tiver pra conversar Até que apareça ali a opção de falar sobre o Blyde, beleza? Então depois de ouvir tudo que ele tem a dizer Ele vai abrir a loja dele pra gente Inclusive vai ter um item exclusivo Que só aparece se você fizer aí A quest lá em do Blyde Que vai ser ali um Talismã, beleza? Não sei se é obrigado a comprar Acredito que não Eu comprei porque pra mim ele era bom Já que ele diminui aí o consumo de mana Por usar habilidade E como eu uso o tempo inteiro a habilidade da espada Acaba sendo muito bom Mas enfim, agora a gente já pode ir pro próximo passo da quest E bom galera, se vocês voltarem mais uma vez aqui na igreja de Ellie Esse passo aqui você não é obrigado a fazer, tá? Mas se você quiser voltar aqui Você pode conversar mais uma vez com o NPC Kalé Sobre o Blyde Ele vai dizer mais algumas coisas aí Contando um pouco mais sobre a loja, beleza? E agora galera Pra estar dando continuidade aí Vocês precisam vir até a Torre Pedrilhante de Honey Pra estar começando aí a quest dela, beleza? A quest do Blyde passa por dentro da quest da Honey Então a gente vai ter que fazer aí a quest dela também, beleza? Vou deixar aqui a localização Basta chegar aqui e conversar com ela Ela vai ali perguntar se você quer se juntar a ela Você diz que sim Depois que você fizer isso aí Ela vai dizer pra você conhecer todo mundo que trabalha pra ela Todo mundo fica dentro dessa torre aqui mesmo, beleza? É só descer e conversar com cada NPC que vai aparecer aqui dentro Depois disso você volta e fala com ela Igual vou mostrar aí no vídeo Inclusive, um dos NPCs que vai aparecer Vai ser o próprio Blyde E a gente vai conversar com ele de novo Oh, so... E bom, concluído esse primeiro passo aí da quest da Honey, o que a gente precisa fazer é voltar nessa localização que eu estou mostrando para vocês agora, bem pertinho de onde a gente encontra o Blyde pela primeira vez, bem próximo da árvore também, vocês vão achar aqui o Poço do Rio Siofra, vocês vão descer por esse poço, vão fazer todo o caminho que eu vou mostrar aí no vídeo, até reencontrar o Blyde lá dentro, beleza? E aí E aí E aí E aí Chegando aqui, a gente precisa somente conversar com ele dessa primeira vez, e ele vai mandar a gente lá encontrar o Seluvis, e o que eu preciso dizer para vocês é cuidado, porque os inimigos ficam te seguindo aqui nessa área, e pode ser que eles te ataquem junto com o Blyde aí, e você pode acabar tendo ele morto e encerrando a quest, beleza? Então cuidado. Enfim, a gente vai voltar lá na Torre de Honey, porém a gente vai vir aqui, do lado da Torre dela, na Torre de Seluvis, para a gente estar falando com ele, beleza? A gente vai chegar ali, vai conversar com ele, primeiramente ele vai pedir uma tarefa, vocês podem aceitar, não precisa completar, tá? É só para estar avançando o diálogo, e na sequência a gente vai ter a opção então, de falar o que a gente precisa com ele aí, que é sobre inóculo, beleza? Ele vai se recusar a dizer, e vai nos enviar aí, para falar com o NPC Selen, que é a Mestra de Magias, e vai ficar nesse leve trás aí, beleza? Falando com ele aqui, então a gente vai lá para a localização da Selen, para poder falar com ela. Ah, e caso então você tente falar diretamente com ela, antes de vir aqui, não vai ter a opção de diálogo, tá? Você precisa vir falar com ele, para que ele te entregue uma recomendação, e só então ela vai liberar um diálogo novo, por isso a gente tem que fazer esses dois passos, beleza? Vou deixar para vocês agora, a localização da Selen chegando aqui, é só seguir o que eu fiz aí no vídeo, beleza? E bom galera, agora o que a gente precisa fazer, é voltar lá no rio Siofra, vocês vão nascer nessa fogueira aqui, a mesma que a gente acendeu, quando foi lá falar com o Blight a primeira vez, e a gente vai reconversar com ele, e agora dizer para ele, tudo que a gente descobriu sobre o Nocron, beleza? Só seguir o vídeo aí, e mais uma vez, cuidado com os inimigos, porque eles vão te seguir, e corre o risco deles atacarem você e o Blight, acabarem matando ele sem querer, ou jogando ele do penhasco, e isso aí cancela a quest, porque ele vai morrer, né? O passo seguinte então galera, vai servir até a região de Kaelid, aqui no Castelo da Juba Vermelha, e vocês vão aí, derrotar o Radan, beleza? Chegando aqui, antes do chefe, vocês vão encontrar o Blight mais uma vez, conversem com ele aqui, antes de enfrentar o chefe, depois vocês vão lá, derrotem o chefe, e após aí derrotar o chefe, vocês vão encontrar o Blight de novo, dentro da arena, basta conversar com ele mais uma vez, beleza? Tá aí, já derrotei o chefe, o Blight vai aparecer, bem do lado da fogueira, só chegar ali e conversar com ele, beleza? E o próximo passo da nossa quest então, vai ser mais uma vez, voltar lá no ferreiro amigo do Blight, no id, e conversar com ele de novo, tô deixando aí mais uma vez, a localização pra vocês, é só chegar aqui, e esgotar todas as opções de diálogos, que vocês tiverem com ele, beleza? Ouçam tudo que ele tem a dizer, e a quest aí vai tá prosseguindo. E bom galera, voltando aqui ó, bem no comecinho do jogo, onde te encontro o Blight pela primeira vez, tô deixando aí a localização mais uma vez pra vocês, a gente vai ter a passagem, que foi aberta aí após o Bode Radam, pra chegar em Nocrum, e é pra lá que a gente vai. Mas primeiro, se vocês voltarem aqui ó, onde o Blight ficava inicialmente, vai ter uma mensagem que ele deixa pra gente, beleza? Daqui em diante, a gente vai fazer a volta, e vai fazer todo o caminho, pra chegar em Nocrum. E bom galera, vou deixar o vídeo rolando pra vocês, e de agora em diante galera, vocês precisam terminar toda a questline da Rany, pra que só então consiga terminar aí, a quest do Blight, beleza? Se vocês quiserem, vou deixar aqui na descrição, um vídeo com a quest completa da Rany, lá vai tá muito mais explicado, muito mais detalhado, é um vídeo com bastante visualização, nesse vídeo aqui, eu vou deixar aqui com alguns cortes, e acelerando o trecho, pra não ficar duas vezes aí, o mesmo vídeo, não ficar nada repetitivo, beleza? Então galera, eu vou deixar o caminho aí, até a entrada de Nocrum, mais uma vez, de lá em diante, eu vou fazer um cortezinho, pra que a gente consiga aí, fazer a questline da Rany, de forma bem prática, e bem dinâmica, nesse vídeo aqui, beleza? Então galera, avançando por dentro de Nocrum, durante aquele trecho ali, que eu cortei, só tem um caminho super linear, vocês iam sair aqui naturalmente, vocês vão fazer todo esse caminho aqui, que alguns de vocês já devem até conhecer, pra tá completando aí, o primeiro objetivo da Rany, que é pegar ali o tesouro dela em Nocrum, beleza? Vou deixar o vídeo aí, pegando esse tesouro, basta voltar lá, vou deixar a localização também da Rany, mais uma vez, e entregar pra ela, beleza? E bom galera, recarregando aqui a área, depois de entregar o tesouro pra ela, basta clicar na fogueira que tem aqui, e viajar pra cá de novo, só pra ir atualizar o mapa, vocês vão na torre, que tem do lado da torre dela, que vai ser a torre de Rany, beleza? Tô deixando aí pra vocês, a localização, vocês vão sair da torre de Rany, e vem na torre de Rany, aqui, pra poder usar o portalzinho, se vocês tiverem alguma dificuldade, durante esse trecho do vídeo, eu recomendo mais uma vez, que assistam o vídeo com a corte line da Rany, porque ela vai estar muito mais completa, beleza? Então vambora, subindo aqui a torre, vocês vão chegar aqui no portalzinho, e vão ser transferidos por Rio Aysel, beleza? Chegando lá no Rio Aysel, a primeira coisa que vocês vão achar, vai ser esse item aqui, bem na entrada mesmo, que vai ser a Rany em miniatura, o que a gente vai fazer agora, é ir até essa fogueirinha aqui, vocês vão acender a fogueira, vão descansar, vão colocar ali, pra conversar com a Rany em miniatura, ela não vai dizer nada, não tem problema, vocês levantam da fogueira, sentem de novo na fogueira, e coloquem mais uma vez, pra conversar com ela, e insistam, aí ela vai começar a falar com a gente, beleza? Só fazer esse passo aí, e repetir, que vai dar certinho, vocês vão conseguir avançar, com a corte line dela, beleza? Vou deixar aí no vídeo certinho pra vocês. E bom galera, agora pro vídeo não ficar muito longo, a gente tá sentado nessa fogueira aqui, que tá marcado pra vocês, no mapa, vocês vão seguir o rio, sempre pelo lado direito, tô fazendo aqui o caminho com o cursor, bem devagarinho, não tem nada que peça vocês, só alguns inimigos no caminho, tudo fácil, pode passar correndo por eles, até chegar aqui, Noxtella, cidade eterna, daqui, vocês vão continuar seguindo pelo rio, só passar por debaixo dessa ponte aqui, tudo em linha reta, até chegar aonde eu vou marcar aqui pra vocês, vai ser um elevador, vocês vão descer esse elevador aí, e vão chegar nessa fogueirinha aqui de baixo, que é daqui onde eu vou partir de novo, beleza? Noxtella Ponta Sul, essa é a fogueira que vocês vão chegar, quando descer o elevador, e é daqui que eu vou voltar. E bom galera, chegando aqui ó, na fogueirinha de Noxtella Ponta Sul, essa que eu acabei de mostrar pra vocês, vocês vão seguir o único caminho possível, que é pra frente, e o Blind vai estar aí, nos invadindo. Agora a gente vai ter que derrotar ele, feito isso, ele vai dropar pra gente aí, uma chave, a gente precisa dessa chave, a Honey vai falar algumas coisinhas aí com a gente, e a chave vai aparecer na tela, beleza? Feito isso aí, só avançar o caminho que eu vou estar mostrando pra vocês, até a próxima fogueira. Até a próxima fogueira. E aqui galera, eu deixei o vídeo bem acelerado, pra ficar bem prático, vocês vão passar por toda essa região aqui ó, do Lago da Podridão, até chegar na próxima fogueira, só pra fazer um checkpointzinho, e depois a gente volta lá, pra poder usar aquela chave, que a gente pegou com o Blind, beleza? E bom galera, pra estar prosseguindo aí com a quest, vocês vão usar a chave, que acabamos de pegar aí com o Blind, aqui ó, na região de Raya Lucária, na fogueira da grande biblioteca de Raya Lucária, que é onde a gente derrota aí a chefe Renala, bem nesse baúzinho do lado dela, vocês vão estar destrancando com essa chave aí, e pegando o anel, beleza? E agora galera, a gente vai voltar lá pra aquela fogueirinha, que a gente acabou de fazer um checkpoint, depois de atravessar ali o Lago da Podridão, e vai seguir o caminho aí em diante, com a quest da Rany, beleza? Só seguir o que eu tô fazendo no vídeo, até chegar no chefe. Bom galera, estamos chegando aqui ó, na porta do chefe, a gente vai ter que obrigatoriamente derrotar esse chefe aí, pra dar sequência na quest da Rany, vou fazer um corte no vídeo, pro momento em que eu já derroto ele, pra não ficar muito longo, e feito isso, ele vai liberar a passagem aí, que a gente precisa, beleza? Chefe derrotado, vocês vão olhar lá no fundo, que a névoa tá saindo, é por lá que a gente vai, só seguir o caminho do vídeo aí, que vocês vão chegar aí no altar da luz lunar. E bom galera, estamos chegando aqui no finalzinho da quest da Rany, eu não matei o dragão ali, mas se você quiser matar, ele dá bastante runa, tá bom? Vale a pena matar ele, é um pouquinho difícil também. E vamos chegando aqui ó, a gente vai interagir com a Rany pela última vez, pra dar fim a questline dela, beleza? Vocês vão interagir com ela aqui, eu vou pular o vídeo pra ficar mais rápido, e ela vai deixar pra gente aí, nesse altar aqui, onde ela tava, a Moonlight Great Sword, essa espada aí clássica, vocês vão pegar ela, e assim está encerrada a quest da Rany, e a gente pode finalmente então, dar seguimento na quest do Blyde, beleza? Então tá aí galera, Moonlight pega, a quest da Rany é encerrada, bora lá encontrar o Blyde pela última vez. E bom galera, agora pra encontrar o Blyde pela última vez, vocês vão voltar, até a torre pêndrilhante de Rany, vocês vão nascer aqui ó, nessa fogueirinha aqui dentro, e do lado de fora, a gente vai tá reencontrando o Blyde aí. Infelizmente, agora a gente vai ter que derrotar o Blyde, tá? Ele ficou louco, a gente vai ter que derrotar ele, fazendo a questline dele aí, chegar quase que ao fim, já tem mais um ponto ainda, antes da gente encerrar. Então, só seguir o vídeo aí, e derrotar o Blyde, pra tá conseguindo aí, a arma que ele usa, e também o set dele, beleza? Rany, ela me conhece, me. E bom galera, como ato final aqui, da quest do Blyde, vocês vão sair aqui ó, da torre pêndrilhante de Rany, que era onde a gente tava, e vão viajar aqui ó, pro ferreiro amigo do Blyde, beleza? Agora tudo que vocês precisam fazer, é conversar com ele, informar ali, que o Blyde já morreu, ele vai ali, ter toda uma linha de diálogo, pra gente, e depois disso aí, vocês vão sentar na fogueira, que tem aqui do lado dele, só pra tá vendo aí, o final do gigante ferreiro, beleza? E ele vai dropar também, o elmo que ele usa, e também o sino dele, pra que aquela NPC, lá da mesa redonda, venha dos itens que ele vendia. Então galera, esse aí foi o vídeo, se você gostou desse vídeo, deixa um like aí, pra fortalecer o canal, se ficou alguma dúvida, comenta aí, que eu te ajudo através dos comentários, mais uma vez, recomendo que vocês assistam, a questline da Rany, que vai ficar melhor explicado, isso tudo aqui, eu fico por aqui, valeu, falou, valeu!